Tudo bem com o senhor irmão Biluca? O senhor está presente conosco aqui no quarto encontro dos cristãos adventistas da área rural de Alta Floresta. Esse é o quarto encontro. O que é que o senhor está achando do evento? Não precisa de melhor, porque melhor estraga. Oh, benção. Olha, tem muitas coisas boas no evento. Para o senhor, o que é mais importante no encontro com este? O mais importante para mim é ver a fidelidade dos irmãos e a unidade da gente poder estar mais junto uma vez um com o outro. Em 2017, teremos o quinto encontro. O senhor já sabe aonde será o quinto encontro? Sim. Aonde será? Diz que será lá no Marcão. Então, olha para lá e convida o povo para o Marcão em agosto de 2017. Pois é, irmãos. Nós estamos aqui agora convidando vocês para o novo encontro do próximo ano de 2017. Estar conosco lá no Marcão. Muito bem, convidou o Luiz. Luiz não, é Elias Biluca. É Elias Biluca. Lá do Marcão, aonde teremos o quinto encontro o ano que vem. Um abraço para vocês.